Vamos finalizar aqui com uma notícia bem, bem, bem light, né, sobre o Big Brother nas ruas de São Paulo. Vai voltar a falar do alemão? Não, 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 esse é outro Big Brother. Conta pra gente aí, Aline. Não, esse é o seguinte, é que lá no interior paulista, né, a cidade de Piracicaba inaugurou um sistema de vigilância de ruas inspirado no modelo britânico. O olho que tudo vê e a voz implacável com os motoristas desatentos alerta o seguinte. Atenção, senhor motorista, não usar o cinto de segurança constitui infração grave. Diz a voz lá no palco do alto-falante, né? Esqueci o cinto. Vou pôr agora. Então, pela primeira vez, no Brasil, o sistema apelidado de câmera tagarela foi inspirado no modelo utilizado na Inglaterra. Alerta motoristas e pedestres que não respeitam a sinalização. E ainda diz mais a mensagem. Atenção, senhor pedestre, obedeça a sinalização de trânsito. Alerta! E aí o sistema tá em testes lá em Piracicaba, no interior de São Paulo. Será que vai pegar? Será que pega? Já pensou você andar pela rua? É, o que vai ser bacana é que agora, além de você ser roubado pelos pardais, você ainda vai ser roubado e o pardal ainda fala contigo. Eu acho que essa chamada foi errada. Você foi mutado. Atenção, senhor motorista, não usar o cinto de segurança. Acho que isso é infração grave. É verdade, eu esqueci de sotaque, pardal com sotaque. Aliás, como é que seria o pardal carioca, Davi Rangel? Como é que ele fala aí? Cuidado com a esquina. Te liga aí, meu aluco, que pô, tu pode ser assaltado. Quer dizer, tu pode ser multado. E na Bahia, se fosse na Bahia. Não, na Bahia, na Bahia. Não, meu rei. Devagar. Meu rei. Cuidado com a infração. Mas se não tiver cuidado, não tem problema. Se você fosse no sul, cara. Bah, mas você tá fazendo besteira no trânsito. Sai daí, maluco. E hoje em Minas. Em Minas, Minas, Minas. Comprarça a carteira. Fala pra gente como é que seria em algum lugar do Brasil, André Sorvetão. Fala pra gente, em qualquer lugar. Fala aí, escolhe no lugar. Mineiro faz, ô, uai. Ô, uai, presta atenção no sinal. Tem dois, senhor. Tem dois. Tem dois. Comer pão de queijo mais cedo, uai. Aliás, dizem que em Minas a ambulância não tem sirene, né? Uai, uai. O pessoal já vai gritando dentro do carro. Uai, 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 uai. Não fala da minha terra, não. Não sou de Belo Horizonte. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, é? Pois é. Acabou, hein? Já? Ah, não, não. Pera aí, não. Acabou, não. Acabou, acabou. E a gente hoje vai terminar sem discussão? Sem discussão. Sem discussão. Nem um... Podemos começar uma agora. Eu acho que o grande problema de tudo que a gente aqui falou, a gente tá rindo aqui, brincando, até porque é essa nossa proposta mesmo aqui, mas é uma risada com muita seriedade também, o que acontece é o seguinte, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que o grande problema chama-se o homem. A gente está tentando resolver tudo. A gente está tentando resolver o caos, mas enquanto a gente não tratar do homem, enquanto a gente não tratar lá embaixo, quando ele ainda está crescendo, não adianta que depois que ele se tornar adulto, sem Deus, já era. Aliás, vamos então a encerrar o programa dizendo para o pastor e repetindo a frase do ministro Guido Mântega, já que ele disse, já que ele usou o termo caos. Eu pensei que você ia usar para o pastor a frase da ministra. Não, a questão é a seguinte, não existe caos, é prosperidade. Ainda bem que eu perdi o voo. A quarta-feira que vem, eu e o Hélio podemos voltar? Pode, claro que sim. Aliás, o Conrado também está convidado, o pastor Otônio de Paula, o pessoal da câmara aqui também, não é verdade? Ah, você não falou do pessoal da RIT. Eu falei, pessoal, hoje nós estamos sendo firmados. É, eu falei também. Hoje é Big Brother, falou de quê? Do plantão de notícias, sexta e sábado, nove da noite, Teatro Princesa Isabel. Você nem comentou, né? Você foi ver de graça e nem para fazer um comentário, né, Marcos? Mas é sempre assim. Tá fogo, cara. Vamos convidar aqui o Conrado. Já convidei os dois. Pastor também? Claro. Pastor também gosta disso. Claro. Eu não gostei, eu vi o Instagram. Não gostei. Não gostei. Não gostei. É fraquinho, mas vale a pena conferir para dar uma força. O que é o pessoal fraco? O que é o pessoal fraco? O que é o pessoal? Tá querendo me queimar, tá maluco? Não, eu tô dizendo pra você que é fraco, rapaz. É aí, ô, Marcos. Fecha o microfone desse cara aí. Debate com Márcio Mota. 580. Relógio em debate.